Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a mensagem que o Papa enviou à Igreja e aos homens de boa vontade por ocasião da 49ª Jornada Mundial da Paz. O Papa faz questão de dizer que a indiferença, em muitos casos, manifesta-se como falta de atenção à realidade que nos circunda, especialmente a mais distante. Algumas pessoas preferem não indagar, não se informar e vivem o seu bem-estar e o seu conforto, surdas ao grito de angústia da humanidade que sofre. Quase sem nos dar conta, tornámonos incapazes de sentir compaixão pelos outros, pelos seus dramas. Não nos interessa ocupar-nos deles, como se aquilo que lhe sucede fosse responsabilidade alheia, que não nos compete. Quando estamos bem e comodamente instalados, esquecemos-nos certamente dos outros. Isto, Deus Pai nunca faz. Não nos interessa nos seus problemas, nem as tribulações e injustiças que sofrem. E assim, o nosso coração cai na indiferença. Encontrando-me relativamente bem e confortável, esqueço-me dos que não estão bem. Vivendo nós numa casa comum, diz o Papa, não podemos deixar de nos interrogar sobre o seu estado de saúde. Assim como o próprio Papa procurou fazer na carta encíclica Laudato Si, a poluição das águas e do ar, a exploração indiscriminada das florestas, a destruição do meio ambiente, são muitas vezes resultados da indiferença do homem pelos outros, porque tudo está relacionado. E, de igual modo, o comportamento do homem com os animais, influi sobre as suas relações com os outros, para não falar de quem se permite fazer, em outros lugares, aquilo que não ousa fazer em sua casa. Nestes e em outros casos, a indiferença provoca, sobretudo, fechamento e desinteresse. Acabando assim por contribuir para a falta de paz com Deus, com o próximo e com a criação. A paz é ameaçada, diz o Papa, pela indiferença globalizada. A indiferença para com Deus supera a esfera íntima e espiritual da pessoa individual e investe a esfera pública e social. Afirmava o Papa Bento XVI, há uma ligação íntima entre a glorificação de Deus e a paz dos homens na terra. Com efeito, sem uma abertura ao transcendente, o homem cai como presa fácil do relativismo e, consequentemente, torna-se-lhe difícil agir de acordo com a justiça e comprometer-se pela paz. O esquecimento e a negação de Deus, que induzem o homem a não reconhecer qualquer norma acima de si próprio, e a tomar como norma apenas a si mesmo, produziram crueldade e violência sem medida. A nível individual e comunitário, a indiferença para com o próximo, filha da indiferença para com Deus, assume as feições da inércia e da apatia, que alimentam a persistência de situações de injustiça e grave desequilíbrio social, as quais podem, por sua vez, levar a conflitos ou, de qualquer modo, gerar um clima de descontentamento que ameaça desembocar, mais cedo ou mais tarde, em violências e insegurança. Neste sentido, a indiferença e o consequente desinteresse constituem uma grave falta ao dever que cada pessoa tem de contribuir, na medida das suas capacidades e da função que desempenha na sociedade, para o bem comum, especialmente para a paz, que é um dos bens mais preciosos da humanidade. Depois, quando investe um nível institucional, a indiferença pelo outro, pela sua dignidade, pelos seus direitos fundamentais e pela sua liberdade, de braço dado com a cultura orientada para o lucro e o hedonismo, favorece e, às vezes, justifica ações e políticas que acabam por constituir ameaças à paz. Este comportamento de indiferença pode chegar, inclusivamente, a justificar algumas políticas econômicas deploráveis, precursoras de injustiças, divisões e violências que visam a consecução do bem-estar próprio ou da nação. Com efeito, não é raro que os projetos econômicos e políticos dos homens tenham por finalidade a conquista ou a manutenção do poder e das riquezas, mesmo à custa de espesenhar os direitos e as exigências fundamentais dos outros. Quando as populações veem negados os seus direitos elementares, como o alimento, a água, os cuidados de saúde ou o trabalho, sentem-se tentadas a obtê-los pela força. Por fim, diz o Papa, a indiferença pelo ambiente natural, favorecendo o desmatamento, a poluição e as catástrofes naturais que desenraizam comunidades inteiras do seu ambiente de vida, constrangendo-as à precariedade e à insegurança, tudo isso cria novas problemas, propobrezas, novas situações de injustiça, com consequências muitas vezes desastrosas em termos de segurança e paz social. Quantas guerras foram movidas e quantas ainda serão travadas, diz o Papa, por causa da falta de recursos ou para responder à demanda insaciável de recursos naturais? Precisamos, diz o Papa, passar da indiferença à misericórdia. Se trata da conversão do coração. E diz o Papa, quando há um ano, na mensagem para o Dia Mundial da Paz, que tinha como título, já não escravos, mas irmãos, quando o Papa evocou o primeiro ícone bíblico da fraternidade humana, aquela imagem de Caim e de Abel, do capítulo 4º do livro do Gênesis, fez isso para evidenciar o modo como foi traída esta primeira fraternidade. Caim e Abel são irmãos, provém ambos do mesmo ventre, são iguais em dignidade e criados à imagem e semelhança de Deus. Mas, a sua fraternidade de criaturas quebra-se. Caim não só não suporta o seu irmão Abel, mas mata-o por inveja. E assim o fratricídio torna-se a forma de traição, sendo a rejeição por parte de Caim, da fraternidade de Abel, a primeira ruptura nas relações familiares de fraternidade, solidariedade e respeito mútuo. Então, Deus intervém para chamar o homem à responsabilidade para conhecer o semelhante, precisamente como fizera quando Adão e Eva, os primeiros pais, quebraram a comunhão com o Criador. O Senhor disse a Caim, onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu, não sei dele, sou porventura guarda do meu irmão? O Senhor replicou, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. Caim diz que não sabe o que aconteceu ao seu irmão. diz que não é o seu guardião. Não se sente responsável pela sua vida, pelo seu destino. Não se sente envolvido. Ele indiferente e o seu irmão, apesar de ambos estarem ligados pela origem, pela origem comum. que tristeza, diz o Papa, que drama fraterno, familiar, humano. Esta é a primeira manifestação da indiferença entre irmãos. Deus, ao contrário, continua o Papa, não é indiferente. O sangue de Abel tem grande valor aos seus olhos e pede contas dele a Caim. Assim, Deus revela-se desde o início da humanidade como aquele que se interessa pelo destino do homem. Quando mais tarde os filhos de Israel se encontram na escravidão do Egito, Deus intervém de novo. Diz a Moisés, eu bem vi a opressão do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor diante dos seus inspetores. Conheço, na verdade, os seus sofrimentos. Desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e de fazê-lo subir para a terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel. É bom notar os verbos que descrevem a intervenção de Deus. Ele observa, ouve, conhece, desce, liberta. Deus não é indiferente. Deus está atento e age. Ele nos ensina como nós devemos viver nossa relação com nossos irmãos. Não podemos descuidar, não podemos fingir de não ver, de não saber. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.